Ele dizia que eu não precisava trabalhar. Que minha roupa não era roupa de mulher casada. Falava que minhas amigas eram má influência. Um dia ele gritou comigo, no outro ele me bateu. Mas dizem que todo casal briga, não é assim? Me deu presente, disse que estava arrependido e me matou. Tchau.